E aí galera, beleza? Fê Batista aqui com Minecraft Pocket Edition jogando aquele Skywars Vai filho, um... Não, já era pra ter aberto, hein, já era pra ter aberto, hein Ó, até... Galera, eu tô com medo Vem, 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 vem Não, 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 não buga, não buga, não buga Beleza, tá, a gente quase morreu, ótimo Obrigado, senhor Nolte Pera, pega tudo isso daqui Pega tudo isso daqui, ótimo E... Beleza, vamos lá, galera A parte mais difícil do dia aqui é fazer uma ponte no Minecraft Aqui é uma aventura, galera É uma aventura porque eu tenho um cagaço de cair Agora eu já virei um homem treinado Ué? É, se a vida é injusta A gente precisa pegar as coisas rápido, galera, nem... Tá, é, eu demorei demais Eu tenho que pegar as coisas o mais rápido possível Pra poder derrubar o pig meu que vai tá ali Cadê? Cadê? Cadê o menino? Opa! Ninguém chegou aqui, tem um cara ali, calma Eu preciso de alguma coisa forte Eu preciso de alguma espada mais poderosa que isso Já sei A espada da morte Ó, o que que tá acontecendo? Abre o baú... Ah, não Eu morri, como eu não... Não, 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 não Tchau 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 Tchau